Clock genes do inglês genes do relógio são os genes que interagem regulando o nosso ciclo circadiano. Desde bebezinho você pode perceber que tem crianças que dormem mais cedo, crianças que dormem mais tarde. Antigamente pensávamos que os hábitos de sono estavam exclusivamente relacionados a desconfortos, aos nossos hábitos e também às substâncias químicas produzidas no cérebro. Mas desde 1994 foi identificado o primeiro gene que afeta o ciclo circadiano. O interessante é que esses genes ligam e desligam todos os dias, para que você possa dormir e depois para que você possa acordar. Se você respeita o que está programado na sua genética, você é mais saudável e sua performance física e mental é muito maior. Se você não respeita isso, ou seja, se você nasceu para dormir todos os dias às nove da noite e você só dorme à meia-noite, à uma da manhã, o seu rendimento vai ser menor. Isso vale para os esportes, vale para os estudos, vale para o trabalho. E o pior é que cada célula lida com as alterações no ritmo circadiano de forma diferente. Então o seu cérebro pode estar funcionando em um horário, seu coração em outro, seus intestinos em outro. É como se você tivesse feito uma viagem internacional e estivesse meio com um jet lag. Então os seus músculos estão funcionando, mas o seu cérebro está meio desligado. E o pior é que esse desequilíbrio no ritmo circadiano, nesse ciclo, pode aumentar a glicemia, aumentar a pressão arterial, levar à resistência à insulina, à compulsão alimentária, a diabetes tipo 2. Com certeza veremos muitas pesquisas nessa área daqui para frente, mas já temos alguns resultados muito interessantes, já temos uma compreensão, já que observamos o que acontece no mundo. Por exemplo, você sabia que a maior parte dos recordes mundiais nas Olimpíadas são quebradas à tarde? Isso tem um motivo genético. Nessa hora, o sistema circadiano está super otimizado. A performance é máxima. Poucos recordes são quebrados à noite, porque este é um horário para estarmos dormindo. Se você não dorme, você não produz hormônios que não só vão manter seu corpo saudável, mas você também não produz substâncias que vão desintoxicar o seu organismo. Então o estilo de vida saudável, é lógico, é adaptado para sua individualidade bioquímica e genética, mas para todo mundo vale a pena dormir bem, praticar atividade física e ter uma alimentação saudável, já que estes componentes não vão te manter alerta e com o bem-estar apenas no dia seguinte, mas durante toda a vida. Música Música Música